Bom dia, bom dia, pastor Edson Miranda, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia aos nossos amados ouvintes que estão nos seus lares ouvindo o nosso programa, também aos irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelo Facebook, e seria interessante se vocês dessem aí uma comentada, se o áudio está chegando bem, se o áudio está chegando de acordo, seria muito bom se você que está assistindo comentasse aí para nós se a altura do áudio está adequada, já que a gente teve que manter a câmera um pouco distante para poder pegar toda a mesa. Então dá um ok aí, dá um joia aí, fala para a gente como é que está a transmissão via Facebook, tá bom? Eu aguardo o teu retorno. A mensagem desta manhã até vai responder uma pergunta feita por um dos nossos internautas sobre o medo. Como vencer o medo? Nós conhecemos muitas pessoas que elas vivem literalmente com medo, muito medo. Medo de viver, medo de existir, medo de viajar, medo de trocar de emprego, é um medo constante. Tem gente que tem medo de tudo. Gente que vive amedrontada, vive a vida de um jeito que não é decente a um ser humano vivê-la. Tem medo de tudo. Nós encontramos pessoas por aí, não estou falando nem da síndrome do pânico, nem dessas síndromes de depressão, que a pessoa fica trancada dentro de um quarto, não estou nem entrando nesse detalhe. Eu estou falando de pessoas que têm medo mesmo, medo. Medo de tomar decisão, medo de fazer uma viagem, medo de, sei lá, viver uma aventura, medo de se relacionar. Medo, medo. A vida da pessoa é um medo. E a Bíblia, ela nos dá um espírito de intrepidez. Deus quer nos libertar de uma maneira que nós tenhamos um relacionamento existencial poderoso e abençoador. Deus quer fazer com que sejamos pessoas livres para vivermos uma vida digna, que ele nos fez para isso. Então, nessa manhã, eu vou falar de algumas maneiras que a Bíblia nos ensina para vencermos o medo. Diga-se de passagem que o medo acontece, todos temos medo. E até certo ponto, uma vez um tenente do bombeiro estava me explicando que o medo nos mantém vivos. A gente não sai andando na beirada de um prédio porque o medo nos impede. A gente não faz algumas loucuras porque o medo, até certo ponto, até uma certa dosagem, o medo é saudável. Ele é um sensor, ele te mantém no equilíbrio. Mas quando esse medo começa a dominar a sua vida, então esse medo é diabólico e ele não provém de Deus. E o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. Então, Deus quer que vivamos sem medo. Mesmo porque, querido, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, nós não somos senhores de nada. Nós não temos controle de nada. Nós temos que confiar em Deus. É quase que nós não temos escolha. Porque a vida, ou você a vive confiando em Deus, ou você tem uma subvida vegetativa, apesar de você ter saúde. Apesar de você ter possibilidades. Então, a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Que a fé que vence o mundo é a fé que está em Cristo. Em 1 João 5, 4. E é essa fé, é a desenvoltura dessa fé, é que vai trazer liberdade espiritual para você. E aí, lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, Paulo vai dizer assim. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando Paulo escreveu esse texto, 90% do Império Romano, 80% do Império Romano, eram compostas de pessoas analfabetas. No judaísmo, quase 100% dos judeus eram letrados. Por isso que eles são uma nação, mesmo na antiguidade, diferenciada das outras, por causa da lei. Então, a lei obrigava todo judeu a ler e escrever. E isso criou uma nação de pessoas desenvolvidas mentalmente. E por isso que os judeus, até hoje, é uma nação espetacular, graças à sua história com o relacionamento com a lei de Deus. E aí, nós vamos encontrar Paulo escrevendo isso para os não judeus. Se fosse para os judeus, ou se fosse para nós hoje, Paulo escreveria. De sorte que a fé vem por estudar, meditar e meditar na palavra de Deus. Então, a primeira lição aqui, para nós podermos vencer o medo, para nós podermos dar um checkmate no medo, é estarmos ligados à palavra de Deus. É valorizarmos a palavra de Deus. É priorizarmos a verdade do Senhor na nossa vida. Então, medite todos os dias na palavra de Deus. E quando eu digo medite todos os dias, eu não estou falando daquela caixinha de promessa, que você tira ali um versículo. Não, eu estou falando de você pegar a Bíblia e lê-la sistematicamente de Gênesis e Apocalipse, para você ter um conhecimento panorâmico, para você ter um conhecimento que vai edificar a sua vida. Então, a leitura da Bíblia é extremamente relevante para que haja crescimento, para que haja coragem, para que haja fé no seu coração. Porque a Bíblia te traz fé, e a fé vence o medo. Uma outra lição importante para você vencer o medo está em Hebreus 12, 2. Não tire os olhos de Cristo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vivemos uma época de escândalos, vivemos uma época onde os paradigmas morais estão caindo todos, seja na política, seja na igreja, seja no mundo secular, estamos vivendo uma crise moral e uma crise existencial. Por isso, é importante não tirarmos os olhos de Cristo. Ele é o paradigma, ele é o parâmetro, ele é o modelo, ele é quem nós devemos olhar, focar e seguir. Jesus, paradigma de amor, paradigma de coragem, paradigma de fé, paradigma de vida com Deus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. Olhe para Cristo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Cristo. Ah, mas o líder religioso aprontou tal coisa, a tal igreja está fazendo tal coisa. Meu querido, a nossa fé não está estabelecida em homens, a nossa fé não está estabelecida em instituições, a nossa fé está pautada em Cristo, autor e consumador da vida. Então, foque em Deus. Uma terceira lição importante, está lá em Efésios, capítulo 6, do verso 11 ao 18, que fala sobre a armadura de Deus. E eu não vou aqui falar sobre a armadura de Deus em si. Eu vou falar o porquê da armadura. Porque aí você vai entender como é que você vence o medo. É importante nós entendermos e termos a ciência que estamos em uma batalha espiritual. Existe um conflito entre o bem e o mal. Existe uma guerra. Tem muita gente que acha que a vida é flores. Não, a vida não é flores. A vida não é justa. Está certo? Porque se a vida fosse justa, Jesus não teria que morrer por você na cruz, morrer por mim na cruz. Então, a vida não é justa mesmo. Isso aqui não é brincadeira. É batalha espiritual. Nós precisamos entender que estamos inseridos em uma batalha. Porque para vencer o medo, você tem que conhecer os teus inimigos, conhecer quem são os teus amigos, conhecer o terreno da batalha. É assim que vence o medo. O conhecimento, o entendimento dos fatos. Quando você não tem o entendimento dos fatos, quando você não tem consciência dos fatos, você não vence o medo. Eu conheço muita gente que abandonou a igreja, que abandonou a fé. Porque ele chegou na igreja, e muitas dessas igrejas neopentecostais ensinam isso mesmo, ele aprendeu que ele ia virar crente, e ao virar crente, ele ia virar um empresário de sucesso, ia ter muito dinheiro. Sabe aquela musiquinha do fim do ano? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Eu acho que a vida cristã era isso. Vida cristã não é isso. Vida cristã não passa nem perto disso. Vida cristã é comunhão com Deus. É renúncia do mundo. Está certo? Com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, bendito seja o nome do Senhor. Nossa fé não está pautada no que eu tenho, no que eu vou ter, ou no que eu terei. Não, a minha fé está pautada no que Deus me prometeu em Cristo, que é a salvação da minha alma na eternidade com Ele. Então, essa questão, aí o cara abandonou a fé. Chegou em mim, aí eu abandonei, porque eu fui para a igreja, o pastor falou lá que todo mundo era rico, que todo mundo era próspero, que todo mundo tinha saúde. Eu era doente e pobre, eu saí da igreja. Opa! Opa! Não é por aí, meu querido. Não é esse o caminho. Entenda! No mundo tem enfermidades, no mundo tem crise financeira, no mundo tem tudo, e a igreja não está fora desse contexto. Nós estamos nesse contexto e a igreja deveria preparar as pessoas para batalhar na fé, para enfrentar os problemas, para enfrentar as lutas, para ser corajoso. Quando Paulo subliminarmente falou que somos mais do que vencedores, ele estava dizendo que nós temos mais lutas que as pessoas não crentes. nós temos mais lutas que os não cristãos. Eles têm lutas. Nós temos mais do que lutas. Porque o diabo, além de tudo, além dos problemas, das crises, também está na luta contra nós. E nós devemos estar preparados. Porque quando nós estamos conscientes de quem somos nós, de quem é Deus que nos salvou e nos redimiu, nós podemos entrar na vida sem medo. Quer vivamos, quer morramos, somos mais do que vencedor. Com saúde ou com doença, somos mais do que vencedor. Com dinheiro ou sem dinheiro, já vencemos o mundo. Porque a nossa fé está além dessas coisas. Visíveis, palpáveis e tangíveis. Então, o medo vai sair. Porque você sabe que Deus cuida de você. E ele vai te dar um jeito. Ele vai te abrir uma porta. Ainda que seja no último minuto do segundo tempo do jogo. Ele vai fazer um milagre na sua vida. E algo vai acontecer. E Deus vai fazer você passar por esse vale e vencer a luta. Talvez não vai ser nos parâmetros humanos. Mas nos parâmetros dele. E o importante é confiarmos no Senhor. Por fim, a palavra do Senhor, ela nos alerta a descansarmos nas promessas bíblicas. Salmo 91, 1 e 2 diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é o meu refúgio a minha fortaleza o meu Deus em quem confio. Então, querido use a espada do Espírito que está lá em Efésios 6, 17 Descanse nas promessas. Alguns acreditam catalogaram mais de 8 mil promessas. Então, descanse nas promessas de Deus. Confie na fidelidade de Deus. Confie que Ele cuida da sua vida, cuida de você. Porque quando nós entregamos na mão de Deus a paz no nosso espírito, há descanso no nosso coração e então nós não vivemos no medo. Nós vivemos pela fé. E o justo viverá pela fé. O justo não viverá pelas circunstâncias, não viverá pelo periférico, não viverá por aquilo que estão impondo sobre ele. Mas o justo viverá pela fé. Então, meu irmão, você que anda com medo de viver, com medo de arriscar, com medo de ter alegria. Tem gente que até medo de alegria tem. Chega perto do rádio. Nós vamos orar agora. Eu tenho certeza que todo espírito de medo vai sair da tua vida agora. E o poder do Altíssimo te envolverá. E a unção do Senhor te libertará. E você será abençoado para viver uma vida sem medo. Para viver uma vida crendo que o Senhor vai te suprir, que o Senhor vai abrir portas. E olha, pastor, mas amanhã porque segunda-feira, porque hoje eu tenho tanta coisa, tanto problema. Não adianta, querido, você apavorar. Não adianta você perder a paz. Não adianta você se trancar no teu quarto e ficar com medo. Não. Confie em Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Chegue perto do rádio. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos agora por este amado ouvinte, por essa amada ouvinte que acabou de ouvir a tua palavra. E o Senhor lança fora todo medo. E que essa vida agora, Senhor, tenha coragem de viver uma vida na tua presença cheia de graça e abundância. Liberte, Senhor, teus filhos de todo medo. Liberte-se, amado ouvinte daquilo que o aterroriza e que ele tenha paz para viver uma vida de novidade e uma vida de alegria na tua presença. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus para a tua glória e para o teu louvor. Amém.